muito bem a dica de hoje é o seguinte será que vale a pena aí hoje um tablet xingling vamos dizer assim será que hoje vale a pena por exemplo estamos mostrando aqui esse aqui ele foi trazido do paraguai a pessoa trouxe para crianças então esse aqui é o cai homem cai cloud 942 ele é um tablet até interessante ele é meio pesadinho mas ele tem um acabamento bonito né ele a câmera dele de 2 mega né câmera nesses de 2 mega é simplesmente para o básico mas a filmagem até que faz uma filmagem legalzinho é android 4 tá é 1.2 giga hertz aí o processador 4 giga memória interna tá 512 de ram isso acho que é o que peca um giga seria o melhor wi-fi a tela de 9 polegadas 800 por 480 tá ele tem suporte a 3g ok tela capacitiva e por cinco toques e é 3g é ele não tem 3g você pode plugar aí um modo em 3g né e games 3d aqui mas vamos levar a sério isso né muito bem é um pouquinho pesado tá mas nada assim fora normal levando em conta que ele é 9 polegadas no estilo widescreen não é bom gostei tá só que mas caiu muito os preços então você por exemplo aí você é tablets de marcas como o acer por exemplo tá 499 você vê é cce por 399 né se você quer um tablet secundário assim compensa você pegar talvez aí um produto nacional porque tem a garantia né agora você quer algo de qualidade um pouquinho mais aí você pega aí um um tablet por exemplo do dos galaxy né um galaxy tab 2 você encontra até por 500 e pouco aí assim por diante né hoje em dia eu acho que pra você arriscar o suado dinheirinho né você tem que ver muito questão de garantia mas se você vai querer e tal agora por exemplo um quando o negócio parte para 3g quando é wi-fi tudo bem a questão a questão é quando parte o 3g né quando parte para 3g por exemplo o aí é uma questão analisar só que também como tem que ficar esperto porque o ano que vem aí os aparelho aí é olha já deu um errinho aqui tá vendo os aparelho os aparelho aí no caso eles não vai tá funcionando aí para natel com os que não fomos logado pelo brasil então fique atento tá aqui está ó foi apenas uma dica rápida aí para vocês ter mais ter mais informação aí como eu mencionei hoje em dia tá a não ser que eu pegasse muito barato se fosse tipo para criança e tal né é eu recomendaria aí pegar um nacional um racer um um cc é um positivo aí nas lojas online tem aí de vários né configurações até eu vi parece um de nove polegadas de 3399 um de 7329 então quer dizer é você teria mais uma garantia esse não era um isso era um cc é né fica aí um minuto uma dica aí é de hoje tá bom um abraço para vocês visite nos atmos digital.com www.atmos digital.com www.atmos digital.com no siglos arroba átomos digital ok um abraço